Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para jogar um jogo curiosamente chamado YouTuber's Life, que significa vida de YouTuber. Mais um jogo da série Peguei de Graça no Amazon Prime, que agora de R$ 9,90 vai subir para R$ 14,90. Então eu ainda acho que tá bom, é barato, você consegue assistir um monte de coisa, consegue frete grátis. Fui paga para falar isso, obviamente não, ninguém me patrocina em lugar nenhum. Então assim, só estou falando que eu acho que vale a pena, porque eu peguei vários jogos e várias coisas no LoL de graça. De graça não, pagando, mas um valor bem baixo. Então vamos jogar esse jogo, estou muito feliz que eu tenho vários jogos baixados de graça da Amazon Prime. E esse me chamou a atenção, porque é YouTuber's Life o nome de YouTuber. Eu não sei se posso me considerar YouTuber, será que eu posso me considerar YouTuber? Talvez. Posso? Vamos abrir aqui, YouTuber's Life, oh my god! Eu jogava um joguinho que era tipo isso, mas era no celular e era um clicker, tinha que ir clicando no celular para ganhar as coisas. Tem em português, gente, olha só. Bom, vamos lá, novo jogo, novo jogo. Esse jogo parece antigo, gente. Ai que é isso, uma cutscene. Sky High Super Escola de Heróis? Sou o YouTuber mais popular. YouTuber. Admiro minha própria network. Não entendi. Foi um caminho longo e difícil. Essa é a minha história. O cara ficou famoso no YouTube tem um planeta Terra? Gente, o jogo YouTuber's Life tem para celular também e pelo visto foi lançado em 2016, que a gente está jogando agora. Então vamos criar nossa boneca aqui. Vai, bem parecida comigo. Era a mais parecida possível. Comigo, entendeu? Meu olho é marrom. Com cílios, por favor. Minha boquinha. Boca de metida. Quero uma roupa, uma coisa preta, porque eu sempre uso preto. Não odiei todas as roupas que tem. Mas que preto é esse, gente? Que isso? Tênis, né gente? Por favor. Caraca, ela está muito feia. Vai, próximo. Escolhe o tipo de personalidade. Superstar. Endinheirado. Você é o mestre dos virais e sua meta é fazer cada vez mais vídeos. Hummm. 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 Sua precisão pelo dinheiro. Não. Sociável. Adoro conhecer uma gente novas socializadas. Fazer novas socializadas é o seu hobby favorito da lista. Sim. Gênio. Você não sai pela opinião na areia. Não. Baladeiro. Não. Sociável. Sociável. Vai, vai. Você quer falar disso no canal? Jogo, gente. Jogo, jogo, jogo. Meu nome. Isabela. Nome do canal. Isa. Porque o meu nome é meu canal muito foda, né gente? Desculpa. Ai, estou nervosa. Será que eu vou ser mais flopada ou menos flopada? Comecei a fazer meus primeiros vídeos nessa sala. Tinha acabado de me mudar com minha mãe e não tinha muitos amigos pra aqui. Eu não vou dar uma olhada nas primeiras coisas que eu aprendi. Ah, não. Deu tudo certo no final, né? Porque pela cutscene deu tudo certo no final. Ai, que bonitinho esse jogo! Gameplay. Ai, que legal. Meu Deus. Não acredito que ele está mandando configurar. Eu acabei de fazer isso na vida real. Gameplay. Ai, eu esqueci do nome do vídeo. Vai, vamos ser bem igual ao meu canal. Primeira vez jogando. Meu Deus, o que é isso? Crítica engraçada. Ah, entendi. Tempos antes de começar a partida. Comentário técnico. Gravação terminada. Faz de edição. Não quero. Não estou acrescentando esse jogo. Tem que adicionar título. Suavizar foco. Não. Prefiro corrigir cor. Processar. Aceitar. Opa! Opa! Vamos bem! Eu tenho que estudar. Ai, é como se você fosse, tipo, uma pessoa novinha, né? Na verdade, isso aqui é uma vida normal. Parece, tipo, um The Sims, gente. Mas se chama YouTubers Life, entendeu? Vamos comprar um jogo novo. Quanto de dinheiro eu tenho? 100. Half-Life. League of Giants. Não. Vou comprar esse aqui que tem. Eu comprei os dois. Que fofo. Ai, chegou. Chegou. Chegou meus jogos novos. Tem 168. Novo vídeo de jogo. Half... Não. Vamos jogar Half-Life. Fazer um vídeo de gameplay. Bora, 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 bora. Half-Life é bom mesmo. Causando... Polêmica. O que ela tem? 2 e 1. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa com 1, eu acho. Eu acho que é isso. Ah, é isso mesmo. Não acredito que eu entendi. Adicionar título e corrigir cor. Porque eu gosto de trabalhar dessa forma. O resultado do vídeo. Ah, esse aqui é se o vídeo ficou bom, pelo visto. E ficou. Publicar, vou publicar, gente. Caramba, 300... Gente, eu sou muito mais flopada na vida real que no jogo, de fato. Melhorar. Tem como melhorar? PC. O que é isso, pelo Jesus? Ah, eu não tenho dinheiro pra nada. E daí? O que eu faço na minha vida agora? Tenho uma casa toda pra eu investigar? Estudar. Já fiz meu vídeo, vou estudar agora. Pior que é exatamente assim que funciona na minha vida. Tô um pouco chocada. Finanças. Caso dos pais. Nada. Ai, nunca vou sair daqui então. Missões. Conseguir 500 inscritos. Compre um novo jogo. Eu comprei. Gente, eu comprei dois jogos novos. Amigos feitos. Passa nas provas com 5 ou mais. Ai, tem 26 dias. Pô, mas eu comprei dois jogos novos. Não tá entendendo. Assista jogando. Você subiu de nível. Atingi nível 2. Ah, tá ali. Quanta coisa pra fazer nesse jogo. Ah, eu tô adorando esse jogo, gente. Meu Deus. O jogo que eu... Esse vídeo que eu postei agora... Tá bom até. Não tô ganhando dinheiro ainda. Tem como melhorar o PC. Vou melhorar. Ai, tem que comprar coisa. O que é isso aqui? Resumo do canal. Receita total. Não tem nenhum aviso. Aviso, não acredito. Por que que não tem receita? Modere vídeo para ver os comentários. Como faz? Moderar comentários. O outro não tinha, né? Isso aqui é o quê? Ah, tá. Visualização. Inscritos. Ah, eu tenho 82 inscritos. Entendi. Boca a boca. Nossa, é muita coisa pra fazer mesmo, né? Você tem os 50 pontos de carisma. Carta de início e cumprimentar. Ah, agora eu ganho tudo cumprimento, gente. Tem como acelerar? Tem. Sim que eu gosto. Mas eu não tô ganhando dinheiro ainda, né? Cadê os comentários? Half-Life é bom. Ai, eu brigando aqui. Deu boa, pelo visto. Ninguém me doou. Melhores comentários. Gameplay de Half-Life 2 estão gerando muito buzz agora. Estou falando mal da minha qualidade. Que jogo incrível. Faz outro gameplay. Sim! Sim! Alguém parabenizou a minha edição. Vou fazer mais um jogo de Half-Life. Vai, vai, vai. Half-Life. Gente, eu acho que Half-Life é o jogo original. Ah, mas a média já tá caindo já. Então não. Então vou fazer o de League of Giants. Depois eu faço outro de Half-Life. Porque tem que intercalar. League of Giants. Meu novo jogo favorito. Essa trilha sonora é bem boa também. Cumprimento formal! Agora a gente tem. Olha ela jogando ali. Tempo antes de começar a partida. Olha, era o 1 né? Que eu mandei. Então tem que ser um comentário técnico. Não entendi não. Agora eu me perdi, gente. Num negócio que eu tava fazendo antes. Eu me perdi real. Mas tudo bem. Deu mais ou menos certo, eu acho. Vou só dar o foco de uma vez pra ver. Vai. Novo recorde. Ai, mas eu tô muito boa nesse negócio de YouTube. No jogo. Que isso? Assusto, gente. Eu sei que não ia me bater já. Eu posso trabalhar fazendo extra bicos? Não. Prefiro estudar mesmo. Gente, só vou estudar e fazer YouTube. Não vou trabalhar. Porque trabalhar vai ferrar o meu YouTube, entendeu? Comprar um novo jogo. Resultado. É, mas o vídeo vai fechar lá, né? 305 inscritos. Caraca, velho. Comer. Vou comer enquanto tá enviando, né? Ai, ela vai ali comer mesmo, olha. Tá enviando o vídeo. O que mais que eu posso fazer na minha vida? Dormir. Dorme quando eu envio o vídeo. Bônus de moderação. Pronto. Para moderar comentários. Ai, mas eu ganhei esse jogo o dia inteiro agora. Ao invés de fazer o próprio canal. Que coisa, né? Que coisa, né? Tá dando muito boa, aparentemente. Assim. Só que eu tô sem dinheiro, né? Então eu vou fazer mais um jogo de... Mais um vídeo de Half-Life. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Porque eu comprei dois sem querer. Ó. Half-Life. Ah, não. Tá muito baixo o Half-Life. Ó, eu vou vender esse aqui. Vou vender também. Eu acho que eu deveria fazer, assim, mais vídeos. Vou fazer mais um vídeo de League of Giants. Vou pegar no Hype. Tem que ser no Hype. Vai, vamos lá. League of Giants. Como ser bom. Como ser bom no League of Giants, gente. Ó, tem um traquinho em cima. Sargento. Não vou brigar com ninguém. Tá. Eu não tô entendendo direito como é que coisei as coisas. Crítica engraçada Não, não, deu certo sim É que eu não tô entendendo direito como é que gruda as coisas Eu tinha entendido, mas agora já me perdi no personagem Que bonitinho isso Vai, publica logo esse vídeo Nossa, eu tô acertando o recorde muito rápido Gostei que não é um jogo tão difícil assim Não é um jogo tão difícil Vamos dar uma olhada aqui nos comentários Do nosso vídeo Faz outro gameplay Sim Eu tenho dinheiro pra comprar outro jogo? Acho que eu tenho Dorme depois você compra um Eu tô achando que depois desse último vídeo Não o último, último que tá renderizando O que tá publicado, acho que a gente chega nos Nos 500 inscritos Vamos ver qual jogo que tá muito Top agora Olha, baratinho Ai, mas esse aqui, esse aqui Esse é mais legal Não, vou esperar Vou esperar pra fazer alguma coisa da minha vida Vamos fazer amizade Ai, vai ter um console novo Mas é... Gente, amigos Ai, aqui que faz amizade Minha amiguinha, olha que legal Que legal, mas é muita coisa mesmo que tem que fazer Caramba, que jogo complexo Eu tô achando que tem muita coisa que eu posso descobrir E... E... Eu não tô descobrindo, entendeu? Ela tá brava comigo Bom, gente Eu sinceramente amei esse jogo Quero ver como é que faz pra conseguir todas essas coisas diferentes aí Precisa de dinheiro, né? Mas acho que pra conseguir dinheiro a gente tem que talvez Chegar nos Uns 500 inscritos, não tenho certeza Olha essa casinha Aqui, ó Ah, é um apartamento Entendi Fofíssimo demais Eu amei Eu amei, gente Sério Parece realmente, assim, um desses Com esse foco mais de... De YouTube Ai, eu não sei Eu gostei muito desse jogo É exatamente um desses estilos que eu adoro Que é simulação Eu adoro simulação Eu adoro gerenciamento E esse jogo tem um pouco dos dois Eu adoro Então, assim, se vocês gostaram Tanto que eu gostei Eu gostaria de continuar fazendo mais vídeos sobre ele Eu sei que já tem dois Eu vi ali que tem youtubers live dois Mas aqui é um Quero, né? Chegar no final desse jogo Gostaria muito de chegar no final desse jogo Isso aí é legal Então, se vocês gostaram Deixa seu like Não esquece de se inscrever no canal Comenta aí o que você achou do vídeo E eu espero que a gente tenha uma continuação Tchau! Tchau! Tchau!